Num rancho fundo, bem pra lá no fim do mundo Onde a dor e a saudade Deixa eu mostrar um pouco pra vocês aqui Tô aqui sem fazer nada mesmo Aqui, vou mostrar o lado aqui, o lado de baixo aqui Branquinho, aqui ó Vem filho, vem Ô bonitinho do papai Esse aqui é o branquinho Vou soltar ele agora Pra ele dar uma galdeirada Vem aqui Esse aqui era do Israel Muito bom esse cachorro Esse cachorro é muito... Ah, se foi Esse cachorro é muito bom É... Bem Aqui Um pé de laranja Hoje já colhemos laranja daqui Não tinha nada disso Nada, nada, nada Aqui onde eu tô pisando aqui era tudo Tudo capim alto Essa grama aqui, ó Nada disso tinha Era capim alto Tá? Aí aqui, ó Outro pé de laranjeira Aqui Um pé de mamão Tudo eu que É... Compro arvorezinha de enxerto Mas o mamão eu que fiz Eu que plantei Essa aqui é uma arvorezinha de enxerto É um... Um butiazinho Pé de butia Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, olha só quantos mamão já tem, ó Esse aqui eu que plantei também, ó Olha aí, ó Tá? Nós já estamos comendo mamão Mamão que foi plantado por nós Olha aqui, ó Esse pé de bergamoteiro aqui Que lindo, ó Nada disso aí existia Tudo foi plantado É uma emoção a gente fazer um... Fazer uma chacra Fazer um... Enfim, fazer um arvoredo Lembro lá fora onde eu nasci Olha só Esse pé de limão aqui Olha só Carregadinho Esse aqui teve um galho que chegou a quebrar Então eu escorei ali, ó Uns... Palanque ali Olha aí Esse aqui já tinha Esse aqui tinha, mas era pequeno Aí... Olha só Aí nós cuidamos bem Tratamos bem Esse aqui Ele dá limão O ano inteiro E aí Obrigado.